Luiz Felipe Dávila, como é que você viu esse encontro? Bom, o encontro, eu não entendo, porque todo encontro de Estado, porque é entre o Presidente da República e o Governador, precisa sempre ter tom pessoal. Essa coisa latino-americana me irrita profundamente. É o horogasto, né? É uma coisa horrorosa. Tudo tem que ir para o pessoal... Ele encarna o Davi na pistola, aí começa. Mas é verdade. Tudo tem que falar assim, o amigo, a cerveja... Não, são duas pessoas, um Presidente da República e um Governador, fechando o acordo sobre uma verba para a construção do túnel. É isso. Não precisa dar tapinha nas costas, não precisa chamar de amiguinho, não precisa tomar cerveja, não precisa fazer nada disso. Então, eu entendo, às vezes, que no Brasil a gente não entende a relação de Estado que tem que ter entre as pessoas. Não precisa ter esse estoquinho de amizade, simpatia. Não é isso. Isso aí é totalmente irrelevante. E isso realmente passa fake para o Presidente e, evidentemente, irrita alguns seguidores lá do Tarcísio. E não agrega nada. Fechou o acordo, ó, maravilha. Senhor Presidente, fechamos o acordo. Senhor Governador, tudo bem. Vamos tocar a vida. Você queria uma coisa o quê? Mais europeia, assim? Só vem, aperta a mão, assina o documento, batem-se as fotos e ok. Ótimo, mas é isso. O fato é esse. Então, vamos focar no fato. Então, todo o resto, a gente fica noticiando o entorno, que é a parte pessoal. Por quê? Porque a gente não faz o gol óbvio. O óbvio é, houve um acordo, muito bem, agradece, vai embora e toca a vida, pô. Então, esse jeito latino-americano, tudo tem que ser amiguinho, amizade, caloroso. Isso é uma bobagem, pô. Isso aqui é uma relação de dois chefes de Estado. Um chefe de Estado estadual e o outro federal. Um chefe de Estado estadual e o outro federal.